Foram prorrogadas as inscrições para o dia 26 de junho do edital do programa Janela para as Artes, edição 2020. Serão selecionados 120 artistas nas categorias de Música, Literatura, Artes Cênicas e Audiovisual. O investimento foi de R$ 170 mil para ajudar a classe artística que está passando por dificuldades neste momento de pandemia. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura, www.aracaju.se.gov.br. As apresentações vão acontecer de julho a dezembro deste ano. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê. Música